O que é a fase adulta do gato? Passamos agora a algumas questões relacionadas com a fase adulta do gato. Nesta fase, compreendida entre os 12 meses e os 7 anos de idade, a palavra-chave é a prevenção. A escolha de um alimento de boa qualidade, adaptado às preferências e às sensibilidades específicas do gato, ajudará a superar essas mesmas sensibilidades e a prevenir determinadas doenças. Vejamos uma primeira questão. Que nos foi colocada por uma fã, que nos pergunta, ou que nos diz, o meu gato não gosta de alimentos secos, posso alimentá-lo somente com a comida úmida? E a nossa resposta é sim, por que não? Existem atualmente no mercado alimentos úmidos tão completos e tão equilibrados quanto os alimentos secos, que podem perfeitamente ser utilizados para uma administração em exclusivo. No entanto, a recusa de alimentos secos pode estar relacionada com problemas bucodentários e esta é uma situação que deve ser descartada pelo médico veterinário. Efetivamente, a presença de problemas a nível dos dentes ou a nível das gengivas, nomeadamente uma gengivite, podem fazer com que o gato se recuse a mastigar um alimento seco. Nesta situação, os alimentos úmidos estão perfeitamente adaptados, uma vez que facilitam a mastigação e a ingestão do alimento. Além disso, os alimentos úmidos apresentam muitas outras vantagens, nomeadamente o facto de favorecerem uma ingestão adicional de água e como tal promoverem a saúde do trato urinário. Além disso, também são uma nova textura para gatos que têm tendência para um apetite caprichoso. João, verifica esta situação nos seus gatos? Ou seja, tem gatos que manifestam maior preferência por uma alimentação seca, enquanto outros parecem preferir alimentos úmidos? Sem dúvida que sim. O gato, no fundo, tem os seus gostos pessoais. Alguns têm mais preferência por um tipo de alimentação do que outro. No entanto, eu prefiro sempre ter a base da alimentação sempre na alimentação seca. Convém, como referiu muito bem, ter sempre bastante água à disposição. Porque a alimentação seca tem esse problema que temos de controlar e é muito importante, a alimentação seca, temos a certeza que toda a alimentação está ali completa. Eu uso a alimentação úmida mais como complemento, mais como um mimo diariamente ou dia sim, dia não, dar-lhe esse mimo de alimentação úmida. Mas, habitualmente, sempre a alimentação seca. Exatamente. Mas, portanto, com a existência no mercado de alimentos que são úmidos, que são perfeitamente completos e equilibrados, não existe o risco de desequilibrarmos a alimentação do animal se lhe fornecermos alimentos úmidos em exclusivo. Concorda? Não, não é problema nenhum. É uma questão de vermos também o gosto do animal e também controlarmos também se não há outro tipo de problemas que o leve só a comer esse tipo de alimentação úmida. Mas qualquer um dos tipos de alimentação, se for seguida conscientemente, sem problema nenhum. Exatamente. Muito bem, obrigada, João. Passamos de seguida a uma outra questão relacionada com a fase adulta. Tenho um gato que tem muita dificuldade em vomitar as bolas de pelo e nunca come erva. Há alguma ração que possa ajudar o meu gato a deitar fora o pelo ingerido? Um gato adulto de interior dedica cerca de 30% do seu tempo a limpar a pelagem. Ao fazê-lo, engole uma quantidade significativa do seu próprio pelo. Se o gato não ingerir as fibras naturais necessárias para estimular o tránsito intestinal, esse pelo irá acumular-se no trato digestivo, dando origem a bolas de pelo. Nós conseguimos ajudar o gato a eliminar de forma natural estas bolas se lhe fornecermos um alimento enriquecido com fibras. Efetivamente, existem no mercado alimentos que satisfazem esta necessidade. E posso aconselhar desde já dois alimentos que suprem este efeito. O alimento Intenser Ball, disponível em lojas da especialidade, é um alimento que, devido ao tipo e ao teor de fibra que contém, duplica a eliminação das bolas de pelo nas fezes quando comparado com um outro alimento de manutenção. Em clínicas veterinárias, dispomos do alimento Skinner Ball, que contém um complexo especial de fibras, que ajuda exatamente no mesmo efeito. Ajuda a eliminar as bolas de pelo por via natural. Além disso, este alimento está também adaptado a gatos esterilizados e a gatos que têm sensibilidade digestiva. Qualquer um destes alimentos ajudará com certeza o seu gato a eliminar o pelo que acumulou no trato digestivo. Claro está que, a par de uma boa alimentação, aconselhamos que sejam realizadas escovagens regulares por forma a minimizar a quantidade de pelo morto. João, tem alguma dica para os donos lidarem melhor com as bolas de pelo dos seus gatos? Bem, para mim a dica fundamental para lidar melhor com as bolas de pelo de um gato é, sem dúvida, principalmente na altura de mudanças de pelo, independentemente do tipo de pelagem que tenhamos um gato, seja de pelo longo, pelo curto, pelo semilongo, bastantes lavagens e escovagens. Com isso, vamos eliminar grande parte deste pelo morto que se solta naturalmente nas grandes mudanças de pelo e poderemos evitar esse tipo de problemas das bolas de pelo. Caso isso se verifique realmente a uma grande concentração, a dificuldade de eliminação, é então seguir para um tipo de alimentação específica que ajude realmente esse efeito de largar e de cortar o pelo natural. Exatamente. Obrigada, João. Como vimos, os gatos adultos têm sensibilidades específicas e a alimentação escolhida pode ajudá-los a superar estas sensibilidades nesta fase da vida. Fiquem connosco. Temos ainda mais um workshop para partilhar.